Natal chegando, final de ano também. Alegria no ar, a Pucarana em festa. E com isso nós fomos para as ruas da cidade, para saber aí do pessoal e que eles mandassem um abraço, um Feliz Natal, para quem eles quisessem. Vamos conferir. Eu queria desejar à população apucaranense um Feliz Natal. Tivemos um ano ruim, mas com a graça de Deus, tudo vai se melhorar, está melhorando. Então que esse Natal seja, que vai ser diferente, seja cada vez melhor. Que o menino de Deus possa renascer a cada dia na casa de cada um de nós. Nós apucaranenses, nós brasileiros, paranaenses, que o menino de Jesus seja presente na nossa vida. Que o ano de 2022 seja repleto de saúde, paz, harmonia, amor para todos nós. Eu mando um abraço para meus filhos, meus gerros, meus netos, minha família, para todos, meus vizinhos. Um Feliz Natal para todo mundo, para vocês também, tudo de bom. Opa! Alô, a Pucarana, Vale do Ivaí, toda a região. Um grande abraço, um Feliz Natal a todos vocês. Boas festas e um 2022. Paz, amor, saúde. E vamos trabalhar e ganhar dinheiro, né? Um abraço a todos aí. E essa é a expectativa para 2022? Sim, claro. Opa, sem pandemia. Gostaria de mandar um Feliz Natal para esse Feliz Natal ser eterno para todos. Mando um Feliz Natal para meus filhos, meus netos, meu gerro, minha nora, minhas irmãs. Moram todos aqui? Moram todos aqui em A Pucarana. E a expectativa para o ano de 2022? Ah, que seja um ano maravilhoso. Eu quero mandar um Feliz Natal para minha mãe, para o meu pai, minha sogra, meu sogro, para toda a minha família. Quero mandar um Feliz Natal para minha avó. Tia, avó Maria. Para minha mãe, minha irmã, para meu tio, minha tia e para minha prima. Feliz Natal para minha família e para todas as pessoas de A Pucarana e região. Que Deus abençoe. Eu vou mandar um Feliz Natal para toda a minha família, principalmente para meus filhos, que é para a Sueli, para o Eric, para a Angélica, para o meu gerro, o Cráudio, para o Alan também, para os meus netos, para a Isabela, para o William e para o Miguel. E os demais, para todo mundo que estiver assistindo o canal 38, acompanhando vocês, que eu sempre acompanho. Um Feliz Natal para todo mundo e um ano novo. Que Deus abençoe todo mundo. Aí eu iria mandar um Feliz Natal para todas as pessoas que estão nesse estado, na Bahia e nos Estados Unidos. Mando um Feliz Natal para todo mundo, para a minha família e meu paizinho que está internado, né? Recupere. É, recupere logo e a gente volta embora. Opa, eu queria desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo para todo o pessoal do canal 38, que nos assiste nesse momento aí. Um forte abraço. Um beijo no coração. Fique com Deus. Um beijo no coração.